Música O dia começou mais leve para as crianças em tratamento na Oncologia do Hospital Conceição. Buzz e Billy vieram brincar. Manuel queria levar os dois para casa. Levar os dois para casa, aquele cachorro vai citar o gato da minha avó. Já Yuri queria ensinar mais truques. Pega a pele, ele faz a coisa que as pessoas amam. Aí eu treino ele e fica legal. Para a Rayane, alegria dupla. Internada por causa de uma gripe, ela pode ter alta. Deu para esquecer um pouquinho do transtorno, do cansaço e do ficar aqui dentro. É complicado ficar aqui dentro. Isso aqui estimula bastante. É bem propício ao momento. Todo mês, os pequenos têm a visita dos cachorrinhos da pet terapia. Um tratamento de carinho. A gente vê que eles ficam felizes, eles esperam a visita. Então, esse acolhimento, essa possibilidade de ter o contato com um bichinho de estimação, com um cachorro. Eles melhoram. A questão do tempo de internação, de se sentir mais alegre, mais disposto. Nessa pet terapia, a criança manda ele fazer e ele obedece à criança. Isso faz com que a autoestima se eleve muito. E, por consequência, as respostas ao tratamento convencional. Dá a pata. Dá a pata. É importante se alentar. Na pediatria aqui já tem quatro anos esse programa. E as crianças gostam muito. Isso, eles se distraem, ficam felizes. Esse convívio, essa interação com os animais é muito positivo. E as crianças gostam muito.